Alguém? O nego está jogando paus e pedra em mim, relaxa que os paus eu chupo e as pedras eu fumo. É o Tek, véi! Que isso mano, se eu soubesse querer lugar a sério mano, véi. Bora aqui! Fala em baixo, filho da puta ruim! Quer outra? Quer outra? Que? Ele me matou. A gameplay europeia, a tática é do tartaruga ali. Que isso? É uma game, véi! É o Homem-Iranha! Olha ele caindo! Ah, eles estão no helicóptero, mas sim. Que isso? Tony Boy! Tony Boy! Ele esperava eu subir pra ele descer. Buguei, buguei mano, não, não! Ei, quer ouvir alguns tunes? Tá, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Vou estudar uma. Prefere de tudo, sei lá. Foi, foi, foi. Nossa! Dois caras aqui, guys! Não acredito, mano. Vou pegar só o carro aqui e não acredito. Calma, vai, pudo! Tem dois, véi. Tem dois lá, ó. Ah, eu passei, eu passei. E aí, eu passei, eu passei. Eu passei, eu passei, eu passei. O quê? Tá aí? A luta? Tem dois, não tem dois. Tem dois, não é assim? Tem dois, não tem dois dar. Tem dois, não tem dois dar. Tem dois, não tem dois. Ah, relaxa. Ele joga e joga. Ah, quem tiver um track melhor que o meu, digita um aí. Ah, tá bom aí. Ah, vai. Pau, pão. Ah, olha aí. Eu tô, pão, pão. Ah, olha aí, eu tô, pão, pão. Papi, pão, 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 pão! Não sei o que é. Não sei o que é, cara. Olha aí. Costa, costa, costa! Ajuda a nós, Wani! O garota querido, cuidado! Tem cara, costa, 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 costa! Me ajuda, me ajuda, me ajuda! Peguei também! Tamo indo, gente, tamo indo. Agora eu tequei dois ali. Aqui ó, voltei. Peguei. Nossa, to meio de lado, to meio de lado. São os três, são os três aí. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Ah, não é possível como eu ir pra ele, véi. Trolei demais, mano. Muito bom! Coco!! läap. Mas Thanh! F chloride molinho que arre over o homem benzfio! Portato! Nossa, ele tirou o corpo, o cara! Cerradas, o cara! Não, o cara se matou aqui, teve um acidente e quebrou a pena. E aí E aí E aí E aí E aí